Não falta não, não falta não. Qual o músico do Zé Rico, assim, quando você tá na sua casa que você gosta de ouvir? Eu gosto de ouvir tudo que é do Milionário Zé Rico, antigo, antigo e hoje também, lógico, né? Mas assim, alguém me falou que você me enganou, eu não posso acreditar. Eu preciso saber se foi mesmo você que mandou me avisar. Eu preciso partir, sei que não vou resistir, esta solidão do amor para o meu coração. Eu preciso partir, sei que não vou resistir, esta solidão do amor para o meu coração. Tá fechado! Vai, Leonardo! O que que tá fechado? Guilherme, Guilherme, o que que tá fechado? Ó, vamos fazer o seguinte, tá fechado, eu com o Bruno. É eu, o Marroni e o Bruno e com o Milionário, não quero nem saber. Tá fechado, a nova dupla. A nova dupla. Pronto. Marroni, tá fechado. Fala uma que você gosta da época da botina, cheia de barro lá. É, Zé Rico, rapaz, é música demais, cara. Lembra uma? Só uma da música? Qualquer uma. Amor, esta voz que reclama. Pega o tom. Amor, esse peito que canta. Mais um pede aí. Pega o sol grandão, o lá grandão. Amor, essa voz que reclama. Amor, esse peito que canta. Amor, a minha alma levanta. Meu corpo precisa do seu. Pois esse amor tomou conta Dessa consciência de homem. Eu sou o amor, seu dependente Só esse que mata a minha fome A fome de apertar você Pregar o meu peito no seu É impossível viver Não tenho mais o que foi meu Por isso, amor, por favor Não tome o que você me deu Por isso, amor, por favor Não tome o que você me deu Eu lembrei da música Isso aí Vamos tocar mais um Que eu vou pedir também Pega Dá um lazão aí pra mim Lá comprido É o lá comprido Vai lá, vai lá Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Aqui eu aprendo Essa noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou-me meus braços Te beijou-me como inoção E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade Oh, paixão De repente em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas olharam Eu cronha No meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste Acordar e não viver Meu bem, acredite em mim Não deixe esse amor correr A nossa felicidade Só depende de querer As intrigas que há entre nós É um delírio Que o amor eu sente Que faz nascer o ciúme Ciúme faz mal pra gente A falta dos seus carinhos O meu coração reclama Quero te ver sorrindo E amor para quem te ama Boa noite Boa noite